Meu Deus do céu, a hora que a mulherada entrar nessa loja, gente do céu, import shop são mais de 3 mil itens, assim, das coisas mais inusitadas, mais fantásticas, eletrodomésticas, gente, é uma coisa super, olha, eu vou te dar um exemplo, quer ver uma coisa que você vai achar aqui, super diferente, que eu não vi em lugar nenhum, por exemplo, olha, 3 reais, 3 reais, você coloca na parede, coloca pó de café, açúcar, sei lá, aperta aqui e sai a dosezinha certa, não, Máximo, 3 reais, agora você imagina, imagina o que tem nessa loja, né, Wagner? Tem muita coisa, olha, pelo amor de Deus, o marido nem olha, pode parar de olhar porque ela vai chegar, vai gastar todo o seu dinheiro mesmo, agora, isso aqui eu fiquei alucinada, Axe, vem cá, Wagner, é uma toalha que vem do Japão, é uma coisa fantástica, ela é feita com material especial de microfone, porque ela é uma toalha para cabelo, primeiro, higiene, porque você, como você faz, você pega a toalha de banho, primeiro você vai assim na cabelo, né? quer dizer, encheu de ponta dupla, aí você vai passar no pé, quer dizer, você pode passar um pulo para a cabeça, você vai detonar o seu cabelo e ela absorve, você enrola a toalha no cabelo, depois do banho, depois da piscina, depois da praia, do chuveiro, gente, ela seca o seu cabelo, é uma coisa maravilhosa, ela é tão boa, tão boa, que se você comprar, levar e falar assim, não enxugou, ele vai devolver o dinheiro para você. Exatamente, se você falar que a toalha não é eficiente, não é nada disso que nós estamos vendo no ar, pode investir e devolver o dinheiro. Gente, R$27,50 é simplesmente fantástico, que é a culpa e luxo no mundo inteiro, não existe uma mulher que não use isso. Olha, aí tem toda essa gôndola que você vai ver, tudo em promoção, descontos fantásticos, é uma coisa inacreditável. Olha, venha conhecer, porque depois que você entrar, você vai voltar toda semana, porque é demais. Avenida Lins de Vasconcelos. R$1894, Vila Mariana. O telefone está aí no seu vídeo, abre a semana inteira, inclusive sábado e domingo até as 6 da tarde. E o pós-shop é o seguinte, eu já levei um monte de coisa e de toalha, olha. Eu estou levando as minhas, Wagner, porque uma para cada um da família não dá. Quando uma estiver molhada, eu lezo. Garante? Garante. Para me devolver, isso é que é demais. E aí E aí Obrigado.